Olá, internauta! Hoje, quarta-feira, 4 de maio e junto comigo, direto da redação, você acompanha os destaques do jornalismo. Nos telejornais da TV Claré, você vai conhecer mais detalhes de uma pesquisa inédita que liga a produção de etanol ao efeito estufa. A informação surgiu com o programa de pós-graduação em microbiologia agrícola da Exalc. O estudo aponta que a vinhaça, um subproduto da cana-de-açúcar, aumenta em aproximadamente 15% as emissões de gases de efeito estufa. Isso acontece, segundo o estudo, na fase agrícola de produção do etanol. E uma boa notícia para o bolso. Depois de um mês do início oficial da colheita da cana-de-açúcar, o preço do etanol começa a cair. Pelo menos é o que diz o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Até agora, o menor preço registrado foi de R$ 1,79. No Região Notícias, segunda edição, você vai ver que em Araras, a vigilância sanitária está de olho nos carrinhos de lanche. Os ambulantes têm apenas um mês para substituir as bisnagas de molhos, como ketchup e mostarda, por sachês. Quem desrespeitar a norma, que é prevista em lei desde 1993, pode ser multado. O destaque do portal Claré é um acidente na rodovia Washington-Louis, que congestionou a pista na noite de ontem. Um caminhão carregado com cana tombou no quilômetro 172 da rodovia. Ninguém ficou ferido com o acidente, mas a pista teve o trânsito comprometido por mais de duas horas. E para encerrar, vale lembrar que a Claretiana FM transmite hoje o jogo entre 15 de Jaú e Velo Clube. Partida que deve definir a situação do Velo no Campeonato Paulista da Série A3. Se o time de Rio Claro vencer, mantém o sonho do acesso. Se perder, pode dar a Deus a chance de subir para A2. A transmissão tem início às 6h10, em 106.5. Por hoje só, é o jornalismo da TV Claré, sempre perto de você.